Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Artuzzo e esse aqui é o canal InstruDoidos. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que as pessoas deixam aqui no comentário e se você quiser participar é só deixar aí nos comentários também que logo mais eu vou fazer um vídeo respondendo a sua pergunta. E a primeira pergunta é sobre... Chego na autoescola, faço a biometria e meu instrutor sempre fala daqui 5 minutos e a gente sai para fazer a aula, isso demora uns 10 minutos. Quando eu volto demora 15 minutos para voltar e ele pede mais 5 minutos. Faço duas aulas juntas, eu acho errado esperar esses 5 minutos pois só aí já são 10 minutos perdidos fazendo nada. O que vocês acham? É muito complicado essa parte porque a gente já até fez um vídeo falando sobre isso e às vezes acontece do instrutor atrasar porque ele tem que terminar uma aula e já começar outra, tem muita autoescola que trabalha com horário corrido. O que é horário corrido? Se uma aula começa a meio dia e acaba 1h40, no caso são duas aulas, o instrutor já vai ter a próxima aula da 1h40 até as 3h20. Então o instrutor às vezes não tem o tempo para ir no banheiro, para fazer alguma coisa ali, tomar uma água, aí ele te pede esses 5 minutinhos aí e acaba sendo complicado. Como você pode resolver isso? Primeira parte, tenta marcar o horário da sua aula depois do almoço porque ele vai vir depois do almoço e ele já vai, não vai ter aula antes, né? Então ele já vai ir direto para a sua aula. Ou também ser a primeira aula do dia, que aí também vai ser a primeira aula do dia, não tem como ele estar em outra aula. Essa é uma forma. A outra forma é você chegar mais cedo ou não chegar em cima do horário porque o instrutor já vai chegar lá e colocar a sua digital. O problema é que demora muito porque tem que abrir o sistema, ele tem que colocar a digital dele, depois você tem que colocar a sua digital. Se o instrutor já está na autoescola, ele já pode abrir 10 minutos antes da sua aula. Ele já abre ali 10 minutos antes, faz o que ele tem que fazer e já resolve. Isso acaba complicando a situação do aluno. Se toda aula atrasar alguns minutos, porque você perdendo 5 minutos no começo, 5 minutos no final, são 10 minutos. E aí geralmente vai perder uns 15 minutos aí. Vamos arredondar aí para uns 15 minutos. Se você somar aí entre 20 aulas e 15 minutos, você vai perder uma aula fácil aí, até duas aulas, se você passar muito desse tempo. Então, para você que é aluno, é um negócio bem complicado. Agora, em caso que o instrutor está dirigindo o carro, você pode ir fazendo perguntas para ele, não conversar sobre outras coisas, reparar o que ele está fazendo, perguntar para ele se o que você está fazendo pode te reprovar no dia da prova. Na aula você tem que aproveitar 100%, você está dentro do carro ali, aproveita o seu instrutor, pergunta tudo para ele, para você não ser prejudicado. E lembrando que não é 5, 10 minutos, ou 30 minutos, 20 minutos, que vai fazer você virar uma pessoa, piloto de fuga. O problema aí, que eu acho muito complicado, não é nem no instrutor, mas no sistema do DETRAN, que é um sistema muito complicado, porque eles exigem isso, né? O instrutor tem que colocar digital nesse horário, e tem que voltar para colocar digital nesse horário, X aí, porque se ele não voltar nesse horário, ele chega atrasado na autoescola, e não consegue abrir a aula do outro aluno, então não consegue deixar a sua e abrir a aula do outro aluno, então acaba se complicando. E fora que às vezes tem um sistema que cai lá, e aí fica demorando mais ainda, então é muito complicado. Se quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o vídeo aqui no card, é só você olhar aí, e já era. Então vamos para a próxima pergunta aqui, que foi sobre o combustível. A dúvida é como abastecer, quando abastecer o carro com etanol, quando abastecer com gasolina, ou só gasolina, como que é? Para saber qual o combustível que você vai abastecer, o ideal é você somar. Como que você vai fazer essa soma? Você vai esperar o seu carro chegar na reserva, geralmente os carros acendem uma luzinha no painel, na hora que chegar na reserva, você vai abastecer lá 5 litros de gasolina. Aí você abasteceu 5 litros de gasolina, certo? Aí você vai lá e vai anotar a quilometragem que você abasteceu. Abasteci, quando entrou na reserva, eu abasteci 5 litros de gasolina e estava na quilometragem X. Vamos supor, estava na quilometragem 1000. Aí você vai andar com o seu carro normal e vai acabar chegando na reserva de novo. Quando chegar na reserva, você vai olhar. Opa, peraí. Chegou na reserva, agora está em 1100. Então eu andei 100 quilômetros. Estou resumindo aqui, deixando bem fácil. Andei 100 quilômetros com 5 litros. Beleza. É impossível, né? É meio difícil, eu não sei o que. Mas beleza. Agora, chegou na reserva de novo, você vai lá e abastece 5 litros. Tem que ser litros, tá? Não tem que ser valor X, não. Ou você pode fazer pelo valor X, mas o litro é melhor. Você vai fazer, abastecer lá, 5 litros de álcool. Beleza? Abastece 5 litros de álcool. Estava no 1100, lembra que estava no 1100? Ou 1101 até chegar no posto, 1102. Mas eu vou colocar 1100 para ficar mais fácil. Aí você andou com o carro um tempo e aí chegou na reserva de novo e você olhou lá. Agora está 1200. Aí você vai falar assim, caramba, eu com 5 litros de gasolina eu andei 100 quilômetros e com 5 litros de álcool eu andei 100 quilômetros também. O que está valendo a pena? Abastecer o álcool. Por quê? O álcool é mais barato e você rodou a quantidade de quilometragem que é a mesma da gasolina. Então, geralmente, você vai fazer a conta dessa forma. Aí, se no álcool andar bem menos, andou metade, aí você vai falar, pô, mano, no álcool andou só 50 quilômetros? Tá aí, tá gastando demais. Porque a diferença do álcool para a gasolina, pelo menos aqui onde eu moro, tá a diferença de R$1,30. Então, não é muita coisa. E aí, se for metade da quilometragem que está rodando, aí não vale a pena não, beleza? E se tiver sugestão aí embaixo de alguém, é só colocar aí que a gente conversa sobre isso também. Galera, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo aí para alguma pessoa que está precisando também de dicas como essa. combustível está um absurdo, né? E para tirar a CNH, muita gente está querendo tirar, sempre, né? Então, eu acho que vai ajudar esse vídeo muita gente. E vamos lá para a próxima. A gente fez um vídeo, eu e o Japa, 10 motivos para tirar a CNH, carteira no cenário de habilitação. Eu vou deixar o link aí, depois você dá uma olhada lá, se vale a pena tirar ou não. e aí essa pessoa deixou esse comentário. Eu quero tirar a CNH, mas nunca tive verba para isso, mas graças a Deus consegui. Amém. Agora eu vou tentar tirar, porque com ela a minha chance de arrumar um emprego será maior. Então, galera, dá uma olhada aí nesse vídeo, porque você vai ver que a chance de você arrumar um emprego aumenta bastante, quando você tem CNH, ajuda bastante. E tem gente que é obrigada a tirar a CNH, mesmo trabalhando em uma empresa, porque ela pode perder o serviço se não tirar a CNH. Um exemplo, trabalho de segurança, vigilante, e só trabalha de carro, mas a empresa comprou motos, você vai ter que ter uma habilitação de moto também. Beleza? Como saber se uma rua é contramão? Geralmente, quando você vai entrar em uma rua e essa rua é contramão, ela vai ter uma sinalização mostrando que aquela rua é contramão e a placa está lá, sentido proibido, e essa rua você vai saber que é contramão. Para você saber também, você tem a sinalização do solo, quando a faixa está lá no chão, que é branca, é sentido único. Se você ver algum veículo passando sentido, por exemplo, você está olhando que a faixa da rua lá na frente é branca e o carro está vindo para cá, então o sentido que você está indo é contramão. Aí você vai olhar na sinalização do solo, que geralmente também tem sinalização marcando que aquela rua ali é contramão. Eu não sabia disso quando eu comecei a dirigir, porque eu não tinha CNH, já cheguei a entrar no contramão, então isso acontece, mas tem que tomar muito cuidado, porque sempre a via vai te mostrar se é contramão ou não. Agora se não tiver sinalização nenhuma no solo ou se não tiver placa, aí é de boa, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gasolina a R$6,00, então R$6,00, R$5,00, vai dar R$30,00, esses 5 litros, você vai andar a 5 km. O álcool, R$4,75, R$4,75, 5 litros, R$23,75, então você tem uma diferença aí de quase R$7,00 nessa gasolina para o álcool. Se o álcool você andar com esse valor aí só 5 litros e andar 50 km, que é a parte de baixo aqui já dá conta, você teria que colocar mais 5 litros que são 5 litros a mais para andar 5 km e vai dar R$47,50. Então você vai gastar a mais R$17,50, beleza? Se você tiver dúvida, deixa nos comentários aí. E é nóis, até o próximo vídeo, fui!